Tá aqui ó, o Atabarro, ele quer fazer uma cobertura aqui ó, separamos a imagem, mas não sei, hein? Ai, 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 será que vai dar certo? Vamos mostrar aí do começo ao fim o procedimento, tá ligado? Então vamos lá, estamos aqui ó, pra enfrentar o desafio do mano aqui, por favor, eu tenho só uma imagem pra mim, vou usar aqui somente RS, RS7 e RL7 Então vamos ver o que vai dar aí, se vai dar tudo certo, se vai dar BO, se eu não postar o vídeo é porque deu BO, hein? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL